Se quer me levar, amor, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, onde exista só nós dois Leque-se-dez Estou feliz, com o coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos, penso contente em você Quando preciso te ver, vou à rua, fico na lua A procura do teu sinal E se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Ao som que curta cor, que curta coração Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu, ele caiu aqui em cima de mim E todo um peixe de mel Vão bate Se teu beijo cair lá do céu Amor O amor E se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou E se teu beijo cair lá do céu, eu vou E se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou Estou feliz Estou feliz, com o coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos, penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal E se me chamar, eu vou Que curta coração Que curta coração Eu vou, eu vou E se meu beijo cair lá do céu, eu vou Estou feliz O coração palpitando, você me tem Sempre em todos os seus planos, penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal E se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou E se me chamar, eu vou Que curta coração Eu vou, eu vou Leque-se-deus Leque-se-deus Matazinho Fala, Sandro Pra te encontrar Eu dou uma volta No seu muro Eu vou Pra te espiar Eu Parceiro de elevador Mas se o que quiser De brincadeira Garra-céu no céu E nascer em cada estrela E o muro E o muro Do seu mundo Mostra, japonês Moranguinho no topinho Faladinho Quanto mais Quanto mais solvente Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente de amor Sim Música Pra te espiar Eu dou a volta do seu mundo Eu vou Música Pra te encontrar Eu dou a volta do seu mundo Eu vou Música Faço o que quiser De brincadeira Dar pra céu no céu Música E nascer em cada estrela E o mundo do seu mundo Por que não dizer Faço derreter Pra cima Pra cima Pra cima e vem Tudo mais desejo de amor Medeirinha Hayani Cojetora Yeah Woo! Música Black City Black City Ah, fé maria! Black City Black City Por favor me diga O que você quer de mim Eu já te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei Você insiste de novo em me querer Eu quero saber Já não aguento essa indecisência Se não puder voar Não me faça a cabeça Se não puder me amar É melhor que eu esqueça Black City Black City Por favor me diga O que você quer de mim Eu já te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei Não sei porquê Você insiste de novo em me querer Eu quero saber Qual a razão Já não aguento essa indecisão Se não puder voar Não me faça a cabeça Se não puder me amar Se não puder me amar É melhor que eu esqueça Por favor me diga Black City Black City É tanto amor Um tantão assim Que não cabe Dentro mais de mim Black City É amor demais Joga pra cima Minha meta Minha meta Diga Aê Essa é sucesso Diga aí É tanto amor Um tantão assim Que não cabe Dentro mais de mim Vambora 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 É amor demais Vambora 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 É amor demais É tanto amor Um tantão assim Que não cabe Dentro mais de mim Vambora 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 É amor demais Vambora Vambora É amor demais Faça do meu corpo O seu Da minha toalha A sua Do meu sabonete O seu Vamos compartilhar Esse love Tá em alto Vamos juntos Namorar Pra sempre Eu vou te amar Eu quero Sempre estar Do teu lado Seu carinho É bom Me faz Delirar Saudade Entre a gente Não existe Eu vivo Pra você Joga pra cima Fortaleza É tanto amor Um tantão assim É que se desce Que não cabe Dentro mais de mim Vambora 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 É amor demais Vambora 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 É amor demais Vambora É tanto amor Um tantão assim Que não cabe Dentro mais de mim Vambora 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 É amor demais Vambora Minha metaleira Fala alto Vê Vambora 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 É amor demais Faça do meu corpo Você Da minha toalha Sua Do meu sabonete Vamos compartilhar Nosso nome tá em alta Vamos juntos namorar Pra sempre Eu vou te amar Eu quero Sempre estar do teu lado Seu carinho é bom Me fazer virar Saudade Entre a gente Não existe Eu vivo pra você Eu quero te ouvir Sido Eu quero te ouvir É tanto amor Que não Que nunca Vambora É amor demais Levanta a mão e bate uma palma Levanta a mão É tanto amor Vambora É tanto amor Canto assim Que não cabe dentro mais de mim Vambora 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 É amor demais Vambora Vambora G1 G1 G2 G1 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 Legenda Adriana Zanotto